Fala meu povo galerístico, são 11 horas, deixa eu ver que hora que é aqui, esse carro lerdo na minha frente é 11 horas mais 46 minutos de uma sexta-feira na cidade de Bauru, estou aqui na rua, na avenida Duque de Caxias, vou descer aqui agora uma rua que eu nunca me lembro o nome, mas eu vou virar aqui, eu estou dando certo, eu não sei porque que esse carro passou rasgando atrás de mim, mas tudo bem. Eu vou ali porque deu um probleminha hoje, um negócio de política, eu vou falar a verdade pra vocês, isso dá um trabalho do caramba e eu estou lascado e o negócio está só no segundo dia ainda, mas tá beleza, fazer o que né, vamos fazer a parada aí, vamos seguir, seguir da hora. Falar a verdade pra vocês, eu acho que eu peguei ar, eu não vou votar em ninguém, porque o trampo que eu estou tendo com esse negócio da política aí, acho que eu peguei ar, mas beleza, eu nunca lembro o nome dessa rua, disse que o sinal vermelho de noite a gente não precisa parar né, mas é complicado você passar no sinal vermelho, aí não tem o nome da rua ali, eu vou passar hein, não vou ficar parada aqui não, bora que eu vou ter que parar ali na frente né, mas beleza. Que rua que é essa minha mãe? Ei lá, Araújo Leite, Azarias Leite, vou parar aqui, eu tive que fazer um bem bolado ali no meu trampo, agora eu tenho que voltar lá pra desligar os computadores e ir embora pra casa. A mãe acabou de ligar pra mim, falando, ai eu estou querendo dormir, mas você não chega, eu preciso abrir o portão pra você, eu falei, não filha, fica cegada, tem a chave aqui, eu destranco, eu abro o portão e é nóis. Dá pra pausar aqui? Não dá né? Ah, dá, dá pra pausar, eu vou pausar e depois eu volto, ok? 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 Eu voltei, eu voltei meu povo, galerinha esticou, foi ali desligar o negócio, desliguei, eu vi que hora que é, eu falei pra vocês aquela hora a hora, agora já é 11h59, quase amanhã, eu vou ter que virar aqui porque eu vou pela rua de lá. Olha, não, não pode, eu gosto dos seis demônios da garoa, mas vocês não podem cantar no carro. Outro dia viram um vídeo do canal aí, falou assim, ai, Bauru é deserto, mas também é a hora que a gente está andando no dia. Colocaram, acho que foi, eu estava vendo um vídeo aí que um rapaz falou que a Batista de Carvalho estava lotada, aí o cara que comentou falou assim, Nossa, isso aí está lotado? Pelo dia e a hora que o cara falou lá, estava lotado mesmo. Agora está mais lotado, porque agora não pode sair de casa, mas o pessoal sai de casa, né? E vai que vai, bonito. Deixa eu ver, eu não preciso parar, né? Porque é tarde já. Perigoso. É muito perigoso andar de noite. Mas é isso daí. Eu não sei se eu vou pôr esse vídeo no canal ou não, que eu põe vídeo lá no canal e ninguém está assistindo mais. Antes dava umas 20 visualizações, agora para dar 5 dá um sufoco danado. Eu não vou conseguir chegar naquele sinal antes dele ficar vermelho, mas eu não vou correr não. Eu estou sossegado, hein? O pior é que essa rua aqui lá para frente é uma buraqueira. É uma buraqueira que eu vou falar a verdade para vocês, viu? Pô, vai dar, hein? Ah, agora eu não vou parar mais não. Agora já era. Eu não passei no vermelho, hein? Está laranja. Agora em Coizuma eu já estava em 50% já, hein? É, eu até ia mostrar um negócio para vocês ali, mas o sinal me animou e não deu tempo. Ali na frente tem dois bar que fica cheio de pinguço. Mas eu acho que pela hora os caras já foram embora já, porque as mulheres estão tudo querendo, os caras, coisas assim. Pode ver que não tem ninguém na rua, mas também, ó, meia-noite e um. Que dia é hoje? Bom, hoje já é dia 10, né? É, hoje é dia 10. Agora há pouco aí atrás era dia... Olha lá, o bar está fechado, era esse parque, deixa eu ver se é esse parquinho. É esse mesmo. Tinha uma rua ali que estava arrumando, está uma buraqueira do lado e agora está da hora. É, agora em há pouco era dia 9, mas hoje é dia 10. 10 de outubro de 2020. A propaganda política começou no dia 9. Eu estou no segundo dia já e vou falar a verdade para vocês, viu? A coisa está muito coisada. Um gato preto? Eu vou ter muita sorte, hein? Sabia que vocês veem um gato preto e vocês têm sorte? É, vocês têm muita sorte. Bauru não é uma cidade boa para... Ah, e os pingaiada daqui. Está aqui, vocês viram aí o bar? Esse bar que acabou de passar aí do lado direito. É, seus pingaiada. Olha o demônio da garoa querendo atrapalhar meu vídeo. Mas tudo bem, não vai atrapalhar não. Será que está gravando, hein? Eu não sei. Olha o buraco. Não é o buraco não. É uma mini... Uma mini lombadinha. Nossa, como tem caçamba na rua, hein? Eita, né? Ah, eu estava falando para vocês. Bauru não é uma boa cidade para você dirigir? Como eu já falei para vocês, em um vídeo aí, três coisas que você faz e você não é um bom motorista. Inclusive, vai aparecer um card aí. Se você quiser ver o vídeo, você clica nele. Em Bauru, as pessoas não dão seta. Eu nunca vi isso. Pessoa dirigir. Assim, eu já vi a pessoa não dar seta, mas a mesma pessoa nunca dá seta. Eu nunca vi, não. Olha, eu estou dando seta. Eu não precisava dar seta ainda. Lá atrás. Eu dei agora, mas agora é necessário. Eu vou virar aqui à direita e lá na frente vou virar à esquerda. Ali que é a buraqueira. Olha! As formigas coisou o pé da árvore. Ixi, essa árvore vai cair, hein? Ainda bem que ela está caindo para o lado de lá. Está caindo para a rua. Tem um cara ali, ó. Ele é segurança. Eu acho que ele não vai estar aí hoje, não. Ele sempre está aí de manhã. Pode ir de noite também, mas eu não sei que dia que é o dia dele. Até que não está tremendo o celular, né? Ah, foi só eu falar. Foi só eu falar que o celular não está tremendo para ele tremer. Tem um buraco aqui que eu nunca acerto ele. Assim, nunca acerto eu errar, né? Eu sempre acerto. Vocês entenderam, né? Acertar, o acertar que eu quero dizer é desviar dele, porque ele é dois buracos em um. Então tem um lugar que passa a roda do carro certinho. Então esse é o acertar. E eu passar no lugar que não é buraco. Eu sempre erro. Eu vou passar no lugar que não é buraco, eu acerto no buraco. Aí já era. Tem um segurança aqui, ó. Eu sempre passava aqui e cumprimentava ele. Ele nunca errou para mim. Agora não cumprimento mais, não. E parece que toda vez que eu passo aqui ele ficou olhando para mim. Eu vou pensar que eu vou... Olha o quebra-mola. Esse quebra-mola também, eu vou falar a verdade para você, viu? Ele persegue eu. Apesar de ele nunca sair do lugar, mas ele vive me perseguindo. Ah, e ontem eu passei... Foi aqui? Eu passei aqui de moto, né? Aí tem carro estacionado dos dois lados. Não, do lado só. Do lado esquerdo aqui para quem vai. Aí vem um carro de lá. Vocês acreditam que o carro vem no meio da rua? A mulher quase jogou eu para cima do carro? Falei, mas que mulher espaçosa do caramba? E cabia quase dois carros dela aqui nessa rua e ela... Eu estava de moto, né? Minha moto não pegou. De cedo eu tive que vir de carro. Eu não gosto de ir para o serviço de carro, porque carro é muito coisado. Mas nós estamos chegando em casa. Vocês viram aí que está desertíssimo, né? Daqui a pouco aparece um zumbi aí... Querendo entrar no carro, querendo me morder para me virar zumbi também. Ainda passa The Walking Dead? The Walking Dead eu acho que virou carne de pescoço já também, né? A série que eu estou assistindo agora é Unbreakable Kimmy. Unbreakable Kimmy? É um negócio assim. E também gosto do Lucifer. Mas o meu Netflix não está pegando. Está coisado. Mas está beleza. Eu estava gravando a outra vez e minha mulher ligou para mim. Eu acho que... Não sei não. Essa gravação foi para o brejo, hein? Mas está bom. Ontem tinha um carro pipa aqui, hein? Eu não sei se você estava pegando água ou se você estava levando ou estava deixando. Na nossa vila não tem água. Mas aqui para os caras nunca falta água, não. Nossa, que desertidez aqui, hein? Caramba! Vocês sabiam que... Aqui em Bauru está muito calor, né? Está fazendo uma média de 41 graus, 42. Esse lugar que eu estou passando aqui, eu passo de moto, parece que tem um ar-condicionado ligado aqui. Aqui é da hora. Aqui é da hora, hein? Ai, gente, eu estou pensando já no amanhã. Porque amanhã é o dia que eu descansaria da rádio, mas eu vou ter que ir na rádio fazer o horário político. Domingo, amanhã... Eu não sei que dia que você está vendo esse vídeo. Agora são meia-noite e cinco do dia dez de outubro. Doze horas mais... Doze horas? É, doze horas. Porque aqui no meu relógio está marcando doze. Doze horas mais cinco minutos do dia dez de outubro de dois mil e vinte. E eu estou vendo um cara ali na frente, hein? Como é que é daquele cara? Ai, deve ser o motoqueiro. Vai fazer... Ai, eu não sei porque esses caras passam perto da gente, ficam buzinando esse trem. Quer ver, ó? Não valeu para você escutar. Não, buzinou não. E se vir atrás de mim, eu corro, hein? Não dá para correr, porque a rua acaba ali na frente, ó. Ai, a rua acaba. Quanto está ficando nesse vídeo? Eu não vou pôr esse vídeo no canal, não, hein? Ninguém vai assistir. Ou vai. Vai querer ver as ruas coisadas. Eu falando... Ou um gato. Ah, um gato. Olha ali, um gato. Um gato. Um gato. Um gato, gato. Um gato, gato. Um gato, gato, gato. Um gato, gato, gato. Eu estou com a garganta coisada, senão eu sei imitar o gato. E também sei imitar o cara que imita o gato. Que é o cara do bidiz lá. Ah, não é essa música, não. Dá seta, né? Dá seta, porque você dando seta já embaça, imagina que você não dá seta. Gente, eu gosto de dar seta, viu? Se você está assistindo esse vídeo e você não gosta de dar seta, cuidado, hein? Ó, nós vamos passar na linha, vai tremer, hein? Vamos ver. Ó, vem um cara rasgando ali. Eu não sei por que que o nego passa rasgando nesse pedaço. Você acaba de fazer a curva, você nem sabe o que está acontecendo do outro lado, o nego vem que vem babando. Tem uma moto ali que parece um trem também. O farol está iluminando a lua. Não sei se é porque o farol da minha moto é coisado, não dá certo, né? Essa rua aqui era de terra, não sei se você lembra. Tem vídeo no canal aí. Mostrar essa rua de terra. Eu vou ver se eu achar. E aí, dona? Ih, a mulher está coisada ali, hein? A mulher está fazendo ali uma hora dessa. Lá de fora da casa, indo para a carçada. Daqui a pouco chegaremos no nosso destino final. E essas duas meninas andando, ai meu Deus do céu, viu? Esse povo não fica em casa, né? Ainda bem que esse povo daqui da vila não vê meus vídeos, não. Eu falo assim, ah, falando mal de nós, vamos pegar de pau na rua. Ah, não vai pegar não, que eu não fico marcando na rua. Ah, tia Cida já saiu do hospital, né? Tia Cida está o dodói. Ai, tia Cida. Ai, tia Cida, querida. Ó, minha mulher falou assim, ah, eu estou querendo dormir, você não chega para abrir o portão. Vamos ver se ela vai estar lá para abrir o portão para mim. Não vai estar lá para abrir o portão. É eu que vou ter que virar e abrir o portão. Aqui nós temos que dar seta, que outro dia eu vim trazer o Henrique. Eu vim me trazer, né? Porque o Henrique vem com nós, deixa eu abrir o vidro aqui. Esse filme aqui não deixa a gente ver nada. Vamos virar. Car de frente para ir ao portão. O portão. Tem um negócio, Henrique. Tá certo. Não precisa puxar o freio de mão porque eu estou coisado aqui. Eu só vou desligar a hora que eu abrir o portão lá, hein? Ok, ok. Quanto tempo deu? Nóis minutos, é um pouquinho. Tem um chave, a clave do sol, do suelo. Mãe, eu não gosto que mostre ali no quintal, mas eu vou mostrar. Ninguém vai chegar no final desse vídeo e ver isso, mas eu vou mostrar. Olha como que está aqui o negócio. É aqui. Opa! Vamos lá, filho. Querido. Bicicleta e moto é o que não falta aqui. Bom, bicicleta, né? Porque a moto é só a minha. Eu vou nessa. Falou, galera. Obrigado por quem ficou até aqui. Se ficou até aqui, fala assim, duas bicicletas e uma moto vermelha. Que aí eu vou saber que você viu o vídeo até o final. Ok? 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 Ok?